Olá, meu nome é Romualdo Barroso, eu sou médico oncologista clínico formado pelo Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, tenho doutorado em Ciências Médicas pela Universidade de São Paulo e desde 2015 eu estou morando em Boston, nos Estados Unidos, onde eu ocupo a posição de Advanced Fellow na Divisão de Câncer de Mama no Dana-Farber Cancer Institute na Universidade de Harvard. Para essa apresentação não tenho nenhum conflito de interesse a declarar e o tema da nossa aula de hoje, assim, da nossa conversa de hoje, na verdade, é sobre um trabalho que nós publicamos recentemente no JAMA Oncology sobre a incidência e os riscos de disfunções endócrinas secundárias a diferentes regimes de inibidores de checkpoint imune. Aqui nos Estados Unidos já são seis tipos de drogas dessa classe aprovadas, um inibidor de CTLA-4, o ipilimumab, dois inibidores de PD-1, nivolumab e pembrolizumab e três inibidores de PD-L1, o atezolizumab, o avelumab e o durvalumab. Já são dez tipos de neoplasia que podem ser tratadas com essas drogas, além dos casos de neoplasias com estabilidade de microsatélites, que a aprovação independe do tipo de câncer. Essas moléculas de checkpoint imunológicos, elas são muito importantes para a regulação do sistema imune, sobretudo os linfócitos tessitotóxicos especializados na morte das células tumorais. Por conta dessa importância, não surpreendentemente, os inibidores de checkpoint imunológico, eles têm um perfil de toxicidade particular, caracterizado por manifestações semelhantes a reações autoimunes, que podem ser desencadeadas contra múltiplos tecidos e órgãos, incluindo o trato gastrointestinal, a pele, os pulmões, as glândulas endócrinas. Então, nessa figura, agora que aparece, a gente vê um esquema sobre como que funcionaria, como que ocorre a ativação de um linfócito T. Inicialmente, para o linfócito T ser ativado, é preciso que haja um sinal de reconhecimento, esse sinal ele é desencadeado pela ligação entre o receptor do linfócito T, quando ele identifica um peptídeo acoplado no complexo de histocompatibilidade principal, como vocês estão vendo no slide, é o sinal número 1, só que esse sinal ele não é suficiente. Para que ocorra a ativação do linfócito, é preciso que moléculas adicionais, o segundo sinal, e esse segundo sinal pode ser positivo, um sinal estimulatório, ou um sinal inibitório. Quando o sinal ocorre através da molécula CD28 e sua ligação com B71 e B72 nas células apresentadoras de antígeno ou em outras células normais ou alteradas, esse sinal é estimulatório. Então, o linfócito T, ele é ativado e ele recebe a ordem para proliferar. Por outro lado, quando esse segundo sinal se dá através de checkpoints inibitórios, como o CTLA4 ou PD1, quando ocorre a ligação dessas moléculas com os seus ligantes, há uma inativação dos linfócitos e os linfócitos não podem mais atuar. Então, algumas neoplasias hiperexpressam os ligantes desses checkpoints imunes ou os próprios ligantes no microambiente tumoral e impedindo que os linfócitos façam seu papel destruindo as células tumorais. E é exatamente bloqueando essas moléculas que inibem os linfócitos de atuarem, que inibem o sistema imune, que acontece exatamente essa a ação dos inibidores de checkpoint imune. Eles inibem essas moléculas, liberando o freio do sistema imune. Então, como vocês podem ver, quando eu libero os freios do sistema imune para matar o tumor, eu também posso liberar a regulação normal do sistema imune e ele pode ser exageradamente ativado, reconhecendo de maneira anômala algumas proteínas normais, proteínas que não deveriam ser reconhecidas como estranhas e aí essas reações de autoimunidade podem acontecer. Então, o que nos motivou a fazer esse trabalho foi o fato de que nos últimos anos nós tivemos acesso a casos dramáticos de pacientes com disfunções endócrinas, secundária ao uso dessas drogas, e o fato de que essas disfunções, se elas não forem reconhecidas prontamente, podem haver complicações graves. Dessa forma, o objetivo do nosso estudo foi comparar a incidência e os riscos de efeitos adversos endócrinos associados aos imunos checkpoints inibitórios, os inibidores de checkpoint imune. Nós fizemos uma busca no PubMed e incluímos naquele momento, em 2006, quando da metodologia, quando da execução do trabalho, as palavras-chave as drogas que tinham aprovação naquela época. Então, o ipilimumab, nivolumab, pembrolizumab e o atezolizumab. A seleção do estudo foi feita através de todos aqueles ensaios clínicos prospectivos que foram conduzidos em pacientes com tumores sólidos avançados e que reportavam claramente os efeitos adversos endócrinos e que haviam sido publicados em inglês. E nós excluímos braços ou até trials que continham regimes de checkpoints imunes, mas outras modalidades terapêuticas, incluindo quimioterapia, drogas-alvo e outros tipos de imunoterapia não aprovados. Com relação à análise estatística, nós realizamos uma meta-análise usando o modelo de efeitos randômicos, balanceando para o número de pacientes tratados em cada braço. Ao final, nós identificamos 38 estudos clínicos elegíveis para a meta-análise, envolvendo 7.551 pacientes e os regimes de tratamento foram categorizados em monoterapia com anti-PD-1. Isso incluiu trabalhos com nivolumab e pembrolizumab, trabalhos com anti-PD-L1, atezolizumab ou inibidores de CTLA-4, no caso ipilimumab. Além disso, nós também incluímos trabalhos com a combinação de ipilimumab concomitante a nivolumab. As doenças mais comumente encontradas nesses estudos foram melanoma, câncer de pulmão não pequenas células e carcinoma de células renais. falando um pouco dos efeitos em si, o primeiro que a gente avaliou foi o hipotireoidismo, foi um total de 472 casos reportados em 7.551 pacientes e a incidência do hipotireoidismo calculada pela meta-análise foi de 13,2% nos regimes de terapia combinada, 7% inibidores de PD-1, 3,9% inibidores de PD-L1 e 3,8% para o ipilimumab. Então, o regime de terapia combinada apresentou uma probabilidade quase quatro vezes maior de hipotireoidismo comparado a ipilimumab, assim como o PD-1 também foi mais comumente associado a essa alteração. Com relação ao hipertireoidismo, nós também vemos a mesma tendência. Os inibidores, quando combinados, apresentam uma frequência maior, uma incidência maior e um risco maior em comparação a ipilimumab, uma frequência de 8% contra 1,7% do ipilimumab. E aqui uma coisa interessante, o hipertireoidismo foi estatisticamente, a incidência de hipertireoidismo foi estatisticamente maior no braço de PD-1 quando comparado ao braço de PD-L1. Com relação à hipofisite, ao todo foram reportados 84 casos em 6.471 pacientes. Entretanto, praticamente 98, 99% desses casos foram apenas em pacientes tratados, apenas em pacientes com melanoma avançado. Então, para a meta-análise, para a realização da meta-análise, nós excluímos os trials com outras doenças e, para deixar uma homogeneidade maior nos estudos, nós nos detemos aos pacientes com melanoma. Os pacientes com melanoma, como vocês podem ver aqui, apresentam uma incidência bem maior de hipofisite com esquema combinado, 8% contra 3,8% do CTLA-4 e apenas 1,1% de PD-1. Nessa meta-análise, não havia nenhum estudo realizado apenas na população de pacientes com melanoma avançados, tratados com PD-L1. Então, nós não incluímos. Mas a frequência de disfunções da hipófise com os PD-L1 também é muito baixa comparável aos anti-PD-1. Com relação a outros efeitos adversos, a frequência foi baixa, não foi possível fazer nenhuma análise estatística formal. Como vocês podem ver no slide, a frequência foi de 0,7% para insuficiência adrenal primária e 0,2% para diabetes. Mas o que chama atenção aqui em relação a essas disfunções é uma incidência bem maior reportada para os regimes combinados, 4,2%. E no caso do diabetes, cerca de 50% dos pacientes em que esse efeito adverso foi reportado, esse efeito foi descrito como grau 3, que é aquele que exige hospitalização. Então, apesar de ser infrequente, mas quando ocorre é um efeito que é potencialmente grave. Como conclusão, esse estudo fornece dados mais precisos sobre a incidência das endocrinopatias secundárias aos diferentes regimes de inibidores de checkpoint imune. E o risco de hipotireoidismo, ele é maior na terapia combinada, em seguida com os anti-PD-1, e com uma frequência semelhante entre os inibidores de PD-L1 e os inibidores de CTLA-4. Para o hipertireoidismo, a gente já nota uma baixa frequência para os inibidores de PD-L1, é o que tem menos risco de hipertireoidismo, e novamente o maior risco são os pacientes da terapia combinada. E na hipofisite, o ipilimumab combinado ao nivolumab, o regime combinado, é o que apresenta o maior risco de hipofisite, seguido pelo ipilimumab, por último, os inibidores de PD-L1. Como mensagem, eu acho que é importante frisar três pontos aqui em relação às endocrinopatias relacionadas aos inibidores de checkpoint. Primeiro, nós acreditamos que é necessário a monitorização dos níveis de TSH e T4 livre, sobretudo nos primeiros quatro meses de tratamento, que a gente sabe que é onde a frequência, mais de 90% dos casos, tanto de hipofisite como de tireoidopatias, ocorre nos primeiros quatro meses de tratamento. O TSH, ele é interessante porque ele também se altera precocemente e com bastante frequência nos casos de hipofisite, e o T4 livre nos ajuda a determinar se a disfunção tireoidiana é periférica, no caso de um hipotireoidismo periférico, ou se ele é um hipotireoidismo secundário, uma alteração da hipótese. Outro detalhe é que tanto nós, médicos, como os pacientes, eles devem estar cientes dos riscos desses eventos adversos, porque eles podem ser duradouros e requerer reposição hormonal permanentemente e acompanhamento multidisciplinar. E, embora infrequentes, os pacientes devem ser informados sobre como reconhecer sintomas sintomas de hiperglicemia de início subto. Como eu falei, metade desses casos requerem hospitalização e 75% desses casos são associados com algum grau de cetoacidose diabética. Com relação à insuficiência adrenal, também é importante orientar sintomas de fadiga, sintomas de hipotensão postural, dores de cabeça, que podem estar associados tanto com a hipofisite como com a insuficiência adrenal secundária à hipofisite. Obrigado pela atenção, obrigado a Uncon News pela oportunidade, eu fico à disposição para esclarecimentos, meu e-mail é romualdo__barroso, arroba dfci.harvard.edu e muito obrigado. 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 Obrigado.